Quem sabe perdida, eu canto a morte assim como a vida Canto o momento que eu irei para mim Embriavo-me nas lembranças Mergulho nas lágrimas do eu sol Para quem sabe assim, quando chegar A inesperada visita fatal Eu esteja preparado Não digo conformado em seguir Mas digno de ser chamado por ela Que, que, que aliviará com meu sofrimento e com minha dor Senhora roça do escuro Escuro, escuro, submundo Quando se calarava desse corpo Sem nenhum resquício de consciência Sem nenhum resquício de consciência Que eu seja levado pela maldade ou por piedade Desse involucro de ossos, carne e frutos Engnormharia Está um Senhor Pois é, o Senhor G тай€ Para quem sabe só Sab lembrar Espírito 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 Espírito